Latas de refrigerante, energético e cerveja mergulhados na água, dentro de uma banheira. Produtos de limpeza e higiene pessoal ainda envoltos em lama. Alimentos sem a embalagem original e visivelmente estragados. Embalagens plásticas amassadas e sujas. Todos estes produtos deveriam estar no lixo, tiveram contato diretamente com a enchente. Passaram dias submersos em meio a sujeira, água. A empresa de demolição localizada no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, era contratada para fazer a limpeza de locais atingidos pelas enchentes. Deveria descartar os itens que estavam contaminados, mas eles eram lavados e depois comercializados normalmente. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços relacionados à empresa. Por mais que a limpeza tenha sido feita e cuidadosa, ela deixou várias marcas nas embalagens, rótulos de alguns produtos de limpeza estavam descascados. Várias marcas nos lacres dos produtos, pasta de dente na tampa ali, no lacre de baixo também. Então a gente identificou diversos sinais ali dos produtos lá e as latas também, as latas amassadas, enferrujadas. Em outro espaço foi criado um mostruário, como se fosse um mini mercado. Ali os produtos, que já tinham sido limpos, ficavam expostos em prateleiras. Eles têm vários locais, têm uma lista grande de locais que eles fizeram. Eles foram contratados por diferentes locais para fazer essas limpezas, né? Então agora a gente vai aprofundar as investigações para identificar a origem desses produtos, né? Os produtos eram vendidos tanto para estabelecimentos comerciais quanto para a população em geral. Agora os itens serão inutilizados e descartados de maneira correta. Todos tinham um alto risco de contaminação e estavam impróprios para construir. Os produtos de limpeza, por exemplo, a pasta de dente com a tampa toda preta ali, com os raios ali da tampa ali, com sinais de lama e de... Quando eu abri algumas delas e são pastas de dente de uma marca mais barata, mais em conta, e ela não tem aquele lacre, por exemplo, aqui do produto de alumínio. Então, assim, a sujeira entra ali para dentro e com certeza a pessoa que for fazer o uso daquele produto vai ter um alto risco de se contaminar. Além disso, os detergentes de louça, por exemplo, no bico ali onde a pessoa abre e puxa para fazer o uso, também estavam todos sujos e com marcas da enchente. E essa pessoa vai usar esse produto para lavar o seu copo, o seu talher, o seu garfo, com certeza vai... Seus pratos, né? Com certeza também vai estar podendo esparramar aquela contaminação por todos os produtos dessa casa. Após a conclusão dessas investigações, o inquérito policial será remetido ao Ministério Público, né? E possivelmente, a se confirmar aquilo que já está sendo fortemente indicado ali na investigação, será oferecida a denúncia criminal e também no âmbito civil em relação à empresa poderá serem tomadas medidas também visando o ressarcimento de eventuais prejuízos que a coletividade teve pela exposição, pela comercialização de produtos que, sabidamente, estão em desacordo com as normas, né? Tem um estudo muito bom aí da Orgis que refere que apenas produtos enlatados sem estar contaminados, sem estar a lata amassado, sem estar enferrujado, que podem ser com hipoclorito descontaminados. Não existe mais nenhum produto, segundo esses estudos, esses produtos que estiveram submersos agora por um longo período durante a enchente, que podem ser destinados ao consumo humano. Ninguém foi preso na ação, mas os proprietários da empresa devem responder pelo crime contra as relações de consumo. A polícia chegou ao local a partir de uma denúncia anônima. Nós temos recebido outras denúncias que a gente tende a apurar agora em seguida nos próximos dias e o risco ali de uma leptospirose, de uma hepatite A, gastroenteritis, isso aí é iminente pelo contato até da pele, né, com qualquer um desses produtos. E se for um alimento e for ingerido, muito mais grave ainda pode ser a situação. Então, o consumidor tem que ter muito cuidado, desconfiar, como sempre, daquele preço muito mais baixo, né, se atentar ali para a embalagem do produto, se a rotulagem está intacta, se a embalagem não está variada, e desconfiar. E, como já foi dito aqui, denuncie, né, nesse caso, porque isso aí pode atingir um um grande número de pessoas e colocar em risco a população. O PROCON orienta que o consumidor fique atento e que se identificar alguma irregularidade, que faça denúncia. Na capital, pelo telefone 156, na opção 2. Em outras cidades do estado, através do site e pela internet.